Música Me escutas quando clamor E acalmas meu pensar Me levas pelo fogo Queimando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a pura Creio que És tudo Para Me Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro igual a Ti Jesus Eu me perdoe Estudas quando clamor E acalmas meu pensar Me levas pelo fogo Queimando todo o meu ser Confio em Confio em Ti É Creio que Tu és a pura Creio que És tudo Tu és a pura Creio que Creio que Não há outro igual a Ti Jesus Eu me perdoe Nada é impossível Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em Tuas mãos Amém Amém Amém